Cada célula no corpo está programada para a saúde. Então, por que ela causaria doença? O problema está sendo gerado a partir de dentro. Portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. As doenças humanas são de dois tipos diferentes. Existem as doenças infecciosas e as doenças crônicas. As doenças infecciosas acontecem no corpo porque um agente exterior invade o sistema e causa certos problemas que precisam ser tratados com medicação. Porém, as doenças crônicas, o que isso significa é que o nosso próprio corpo está criando o problema? Uma doença está sendo fabricada no sistema? É de conhecimento geral que cada célula no corpo está programada para a saúde? Então, por que ela causaria doença? Algo muito fundamental se desequilibrou. Ou, existe um certo nível de desentendimento dentro do próprio sistema onde, ao invés de criar saúde, ele está criando falta de saúde. E nós podemos estar incubando esse desentendimento de muitas maneiras diferentes? Quando eu digo desentendimento, não se trata do mal entendido ou do entendimento da sua mente. Ao nível celular, ao nível elementar, existe desentendimento. Então, essas coisas podem se alterar apenas trazendo um certo equilíbrio no sistema, ativando um certo nível de energia interior e acessando a dimensão mais profunda de quem você é, que é o próprio criador deste corpo. O próprio criador deste corpo está dentro de você. E quando isso é assim, se houver um trabalho de reparação a ser feito neste corpo, você deveria ir ao fabricante ou ao mecânico do bairro. Porque o problema está sendo gerado a partir de dentro, é muito importante que se encontre uma solução interior para isso. O processo do engenharia interior é a sua mente sobre isso, que você encontra acesso a essa dimensão mais profunda de inteligência e competência dentro de nós mesmos, a qual é capaz de gerar este corpo, está criando este corpo a partir de que tipo de material? Se você comer um pedaço de pão, ele se transforma em sistema humano em algumas poucas horas. Então, existe uma dimensão de inteligência e competência dentro deste. Se você simplesmente encontrar o acesso a isso, a saúde nem sequer é algo com que se tenha de lutar. Portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. O passo mais simples que alguém precisa dar é que esse alguém se abra para essa possibilidade, antes de tudo. Pensar e entender que para todos os problemas que eu tenho, existe uma causa exterior e existe uma solução exterior, é uma maneira muito tola de abordar todo o processo. Para doenças, doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, asma, alergias, obesidade, transtornos alimentares e tantas outras desse tipo, as quais são todas essencialmente geradas a partir de dentro, Todas essas coisas podem ser controladas a partir de dentro se somente estivermos dispostos a prestar um certo nível de atenção à dimensão mais profunda de quem somos. O engenharia interior é um processo poderoso para se aproximar daquilo que há de mais profundo em você de maneira científica. e essa é definitivamente uma maneira de criar uma vida saudável.